Estou sempre perto de você Será imenso meu prazer Que me conheça, pois eu sou Quem na morte expressou Um sentimento que ninguém sentiu Amor assim jamais se viu O que eu pude fazer Por você eu fiz Esforço não mentir Pra poder te dar a salvação Minha parte eu cumpri Num atroz morri por você Eu posso ainda fazer Algo em seu favor Depende só de você Pra receber meu amor Sei que mereço Por tudo que passei Um lugar em seu coração Se dependesse de mim Farei a tudo outra vez Um alto preço paguei Porque amei você Não acredito Se é difícil entender Tudo o que fiz Foi por amor Me deixa ser Pra você Salvação Algo em seu favor Depende só de você Depende só de você Pra receber meu amor Sei que mereço Por tudo que passei Um lugar em seu coração Se dependesse de mim Se dependesse de mim Faria a tudo outra vez Um alto preço paguei Por quem amei você Não acredito Ser difícil entender Tudo o que fiz Foi por amor Me deixa ser Pra você Salvação Salvação